Hoje a receita é de ingrediente quase não tem preparo e na Itália eles chamam de burro e alite. Como isso aqui é uma receita só de produto, né? Você precisa ter um bom pão, uma boa manteiga e um bom alite. Começo cortando o meu pão, de preferência um pão mais cascudo, esse aqui de fermentação natural. Uma fatia de um dedo de espessura. E aí eu corto essa fatinha em pedaços. Não é pra fazer torrada, tá? O pão tem que estar fresco desse jeito e frio. Manteiga, uma de boa qualidade e bem gelada, tá? Eu vou tirar fatias também. Detalhe muito importante, sem sal. Pega a fatia de manteiga e coloca em cima do pão. Ó meu Deus, é muita manteiga. É assim que faz, vem na minha que é sucesso e claro que você não vai comer 10 desse. Você vai comer 1, 2, isso é um aperitivo, é uma entradinha. Alite, isso aqui é um peixe pequeno que se encontra muito na Itália e na Espanha. E aí eles fazem uma salmoura, uma conserva com água, bastante sal e óleo. Então eu vou tirar aqui um filezinho e colocar em cima. Pode parecer estranho, mas isso aqui é delicioso e vai muito bem com uma cerveja ou vinho também. Tchau. Tchau. Tchau.